Cara, que dúvida cruel. Mas vamos lá, vamos encarar o lendário mais roubado do jogo, moleque. Eu acho que eu... Eu acho que eu... Eu não vou nem falar, mano. Caraca, isso é imoral, mano. Eu tô com 450k de vida e olha o estrago que o cidadão faz. Esse dragão, mano, ele não é de Deluxe não, pô. Isso é vacilo. Nem com todo o suco do mundo, com todo o agrotóxico possível. Deu pra tancar o Percepção Dupla, cara. Que parada imoral, que parada sinistra, mano. Mas tá aí, cara, pra Liga de Feitos, né? Pro meu hall de feitos no Dragon City. Tancar um Percepção Level 70. Com todos os atributos possíveis. Torre, vantagem de arena, vantagem de vida. Vamos sacrificar o Grande Anomalia. É um sacrifício necessário. E, mano, tá aí. Batalhazinha difícil, mas a gente ganhou, pô. Com poucas perdas.